Olá, a partir desse módulo, então, vamos começar a fazer exercícios comentados aí das matérias que nós já vimos em raciocínio lógico. Então, vamos fazer exercício aí, vamos treinar a matéria aí à vontade e já vamos direto lá para o nosso primeiro exercício. Bom, você tem seu PDF aí, já baixou o PDF, como eu digo sempre, o ideal é que você tente resolver o exercício antes, como você pode assistir quantas vezes quiser aqui, você vai, volta o filme até entender a coisa, né? Mas tenta resolver antes, porque aí você já vai estar sabendo daquilo que eu vou estar falando aqui. Bom, o exercício ali está comentando de três amigos, então vamos colocar eles aqui. O Nestor, depois o Luiz e depois o Marcos. Percebam que eu estou colocando aqui em ordem das sentenças que foram ditas por cada um deles, né? A ordem com que o exercício pede a relação das esposas é outra. Está dizendo lá, sabendo, as esposas de Luiz, depois Marcos e Nestor. Então eles querem, primeiro, a alternativa que tem em primeiro lugar a esposa do Luiz, em segundo lugar a esposa do Marcos e em terceiro lugar a esposa do Nestor. Bom, é um exercício de verdades e mentiras que tem aparecido aí cada vez mais em concurso público, né? Muitas das provas de concurso acabam aparecendo pelo menos um, às vezes até mais do que um, desses exercícios de verdades e mentiras. Nós vimos lá os cinco aspectos fixos aí de verdades e mentiras, então como é que é mesmo que resolve esse tipo de exercício? Lê o exercício já buscando no exercício um ou mais que um daqueles cinco aspectos fixos lá que nós vimos. Claro que você tem que ter aquilo dentro da cabeça, né? Decorado e entendido, para quando você ler o exercício conseguir reconhecer dentro dele os aspectos e o que é que aquilo significa. Então lendo o exercício aí, a gente percebe que o Luiz está dizendo que Nestor está mentindo. Então esse Luiz aqui acusa Nestor de ser mentiroso. Sempre que se acusa alguém de mentiroso, um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso, não é isso? Eles não podem ter tipologias iguais. Então entre Nestor e Luiz, temos aí tipologias, opa, tipologias, ó, diferentes. Tem que lembrar disso. Se o Luiz acusou o Nestor de ser mentiroso, um dos dois está dizendo a verdade e um dos dois está mentindo. Portanto, entre os dois, tipologias diferentes, né? Olha lá, Nestor, você é mentiroso. Se eu for mentiroso, o Nestor é verdadeiro. Se eu for verdadeiro, claro, o Nestor é mentiroso, né? Eu sou verdadeiro e digo, você é mentiroso. Então ele é mentiroso mesmo. Mas se eu estiver mentindo, ele não é mentiroso. Portanto, verdadeiro, tipologias diferentes. Depois o Marcos diz, Nestor e Luiz, ou seja, ao mesmo tempo, mentiram. Olha, nós sabemos que entre esses dois, as tipologias de verazes e mentirosos têm que ser diferentes. Tranquilo? E o Marcos está dizendo assim, olha, a tipologia entre verazes e mentirosos deles é igual. Por que é igual? Porque ele está dizendo que os dois mentiram. Se ele for verdadeiro, os dois aqui têm que ser mentirosos. E a gente já sabe que os dois não podem ter a mesma tipologia. Portanto, com certeza, Marcos, ó, mentiu. Minha esposa é Sandra, então já sabemos que Marcos não tem esposa Sandra. Esquece esposa Sandra para o Marcos. Tranquilo? O exercício informa também que o marido de Sandra mentiu. Ah, então é o Marcos. Não, peraí, entre esses dois também tem um mentiroso, hein? E Marcos, como diz lá, minha esposa é Sandra e ele é mentiroso, a esposa dele não é a Sandra. A esposa dele está entre esses dois. Voltando para esses dois. Claro que explicando é demorado, mas depois que você está com isso encaixado na cabeça, você faz isso rapidinho. Voltando para a relação dos dois. Esse eu já sei que é mentiroso. Entre esses dois. Um deles é mentiroso. Vamos descobrir quem é. Nestor. Marcos é casado com Tereza. O Nestor está dizendo que o Marcos, o mentiroso, é casado com a Tereza. Marcos é casado com a Tereza? Vamos ver. Sabendo-se que o marido de Sandra mentiu e que o marido de Tereza disse a verdade. Opa, se o Marcos é mentiroso, ele não disse a verdade. Portanto, ele não pode ser o marido de Tereza. Se ele não pode ser o marido de Tereza, Nestor está mentindo. Já sabemos, então, que o Nestor é o mentiroso entre esses dois. Como eles têm tipologias diferentes, claro que o Luiz será o verdadeiro. Então, o que o Luiz disser é verdade. Vamos ver. Nestor está mentindo, pois a esposa de Marcos é Regina. Ah, então, aqui é a esposa de Marcos, Regina. Se ele é o verdadeiro, o que ele disser é verdade. Legal. O marido da Tereza disse a verdade. O único que está dizendo a verdade aqui é o Luiz. Então, o marido da Tereza é o Luiz. Ou seja, a Tereza é a esposa do Luiz. Sobrando apenas a Sandra para o Nestor. E obedecendo aí a uma das informações do exercício, não é? O marido de Sandra mentiu. Perfeito. Temos dois mentirosos. O marido de Sandra é Nestor e ele mentiu. E o outro mentiroso ficou aqui com a sua esposa, Regina. Portanto, em primeiro aqui, nós temos que encontrar uma alternativa. Que em primeiro lugar tem a Tereza, em segundo a Regina e em terceiro a Sandra. Tereza, Regina e Sandra a gente encontra lá. Tereza, Regina e Sandra na alternativa D de dado. Então, a alternativa D de dado é a alternativa do exercício. Tranquilão? E vamos para a outra. Esse próximo exercício aí é no mínimo interessante, não é? A pessoa fica procurando às vezes lá a alternativa. E a alternativa é muito óbvia. Talvez por ser extremamente óbvia a alternativa, que o pessoal acaba não assinalando. Então, vamos ver. Manuel perguntou a André qual a nova cor da casa de Pedro. O Manuel está perguntando, não está dizendo nada. Perguntou a André qual a nova cor da casa de Pedro. Pedro se adiantou, o Pedro, não o André. O dono da casa se adiantou e respondeu, verde. Ou seja, o dono da casa falou, a nova cor da minha casa é verde. Mas André, que nunca esteve na casa de Pedro após a nova pintura, disse que a casa estava agora, após a nova pintura, pintada de amarelo. Então, o que aconteceu aí? Estavam o Manuel, o André e o Pedro. E o Manuel perguntou na frente dos dois lá, qual é a nova cor da casa do Pedro? Perguntou para o André, André, qual é a nova cor da casa do Pedro? É o Pedro. Se adiantou e falou, verde. E aí o André falou, a nova cor da casa do Pedro é amarelo. Bom, em primeiro lugar, está parecendo aí que o André está chamando o Pedro de mentiroso. Ou o Pedro dizendo que o André é mentiroso, porque eles estão se contradizendo. Cuidado com isso. Se o Pedro está dizendo verde para o André chamá-lo de mentiroso, o André teria que estar dizendo, não é nada disso, a casa não está pintada de verde. Ou ainda, não, a casa não está pintada de verde. Ou ainda, a casa dele não está pintada de verde. Sempre que você tem uma terceira hipótese, eu não posso afirmar que eles têm tipologias diferentes. Porque o Pedro pode dizer que é verde e o André pode dizer que é amarelo e, na verdade, a casa é roxa. Então os dois estariam mentindo. Tranquilo? Então vamos lá, comentar as alternativas. Alternativa A, Pedro disse a verdade, pois a casa é sua. Agora, a casa ser dele implica em ele saber qual é a cor da casa, não é isso? Nem sempre, sei lá eu, se você der uma viajada aí, você pode até dizer que a casa é do cara e ele não sabe qual é a cor da casa. Tranquilo? E por outro lado, mesmo que ele saiba, a casa ser dele não o impede de mentir. Bê de bola. André não pode, André não pode, está negando a possibilidade de. Diferente seria se tivesse escrito André pode não. André não pode ter dito a verdade, não há chance dele ter dito a verdade, pois ainda não esteve na casa de Pedro após a nova pintura. Ora, quem é que precisa estar num determinado local para saber com que cor aquilo foi pintado? Não é? Não tem nada a ver. C. André e Pedro disseram a verdade. É possível? É possível, desde que tenha pintado metade da casa de verde e metade da casa de amarela. Mas afirmar que eles disseram a verdade, eu não posso. D. Dado. André que está dizendo a verdade. Pode ser que o André esteja dizendo a verdade, dizendo que a casa foi pintada de amarela? Pode ser, mas afirmar que ele está dizendo a verdade, eu também não posso. Então, só sobrou alternativa E de elefante para esse nosso exercício. Manuel não mentiu. Aí o aluno pergunta, ué, como é que a gente não pode afirmar que André está dizendo a verdade, mas pode afirmar que Manuel não mentiu? Ora, o Manuel não declarou coisa alguma. O Manuel só fez uma pergunta. E lembre-se lá do iniciozinho dos nossos módulos, não é? Uma sentença interrogativa não poderá ser validada. Não pode ser considerada nem verdadeira, nem mentirosa, nem verdadeira, nem falsa. Para que a gente possa declarar uma sentença validada, ela tem que ser uma declaração, uma declarativa fechada. E o Manuel, nessa argumentação toda aí, ele não declarou coisa alguma. A única coisa que ele fez foi uma pergunta. Portanto, a única alternativa que cabe, Manuel não mentiu. Alternativa E de elefante. Tranquilão? Então, até o próximo!